Alô, alô, queridos! Bem-vindos a mais um vídeo neste canal, bem-vindos à Vida de Tatá, começando mais um vídeo trabalhado na beleza, assustando todo mundo! Finalmente, para a alegria da nação, eu, após muitos pedidos, vim testar aqui com vocês essa linha da Bio-Extratos Cachos e Crespos. Eu comprei ela há bastante tempo e eu estou há bastante tempo querendo testar, mas aí eu, toda vez que eu penso, se eu testar, vou ter que gravar e me dar um pouco de preguiça de vir aqui no meu lavatório profissional. Mas hoje estamos aqui e eu estou felicíssima, porque eu amo o Bio-Extratos, eu sou a maior pregadora dessa religião. Bio-Extratos é tudo! Eu amo a maioria dos produtos. Na verdade, assim, não tem nenhum produto que eu usei que eu não gostei, de verdade. Todo produto que eu usei, eu gostei desde quando eu relaxava o cabelo. Então, assim, icônico! O que eu gosto também é que ela já vem escrita aqui, que é liberada para low pool. Então, shampoo liberado para low pool, condicionador liberado para low pool. E a máscara, eu comprei logo essa aqui, menina, numa promoção, negócio da Black Friday, também liberada para low pool. E o finalizador liberado para low pool, que é um dos meus favoritos, o que me incentivou a adquirir essa linha. Então, bora lá lavar. Eu nunca assisti nenhuma resenha, gente, para eu não ter, assim, para não ter pensamentos dúbios, para eu não ficar ali dividida. É para ser um negócio sincero, embora eu goste muito de Bio-Extratos, né? Bora lá! Então, os principais componentes dessa linha Cachos e Crespos são a piscina e rícino, e a proposta dela é fortalecer, modelar e hidratar. Não contém conservantes, petrolatos, nem parafina, é uma linha toda vegana, e eu já adianto que o cheiro é maravilhoso. Gente, então bora lá para o shampoo. Molhei aqui o cabelo. Ó, ele é bem cremosinho, tá vendo? Bem cremoso. O mesmo cheiro do creme de pentear, que eu amo. Na verdade, ele vem escrito que é finalizador, né? Aí, como todo shampoo, eu sempre abro aqui o cabelo. Na verdade, acho que quem tem mais cabelo pode dividir mais, né? Mas essa aqui é a divisão que eu faço. Gente, ó, eu molhei um pouco mais aqui, e eu achei que ele espuma pouco. Ele espuma pouco. Não achei que ele espuma tanto, não. Não faz aquela espumona, sabe? Ignorante. Mas eu tô sentindo necessidade de reaplicar, então eu vou reaplicar. Vou enxaguar isso aqui e vou reaplicar. Ó, peguei só um pouquinho aqui, o cabelo tá bem pingando. E eu vou reaplicar, porque minha cabeça está coçando! Gente, ó, então é isso. Eu reapliquei aqui. Agora eu vou enxaguar, deixar a espuma, pouquíssima espuma, né? Vira aqui pro meio do cabelo. Eu tô achando que, sei lá, vou aplicar mais desse lado, porque eu tô achando que tá mal espalhado. Essa é a verdade. E eu vou passar mais aqui e já vou enxaguar. Raramente eu repito o shampoo, só que hoje eu tô sentindo necessidade, porque minha cabeça tá sem lavar há muitos dias. Ó, gente, acabei de enxaguar aqui e o meu cabelo não está ressecado. E não tá áspero. É, eu não sinto o cabelo áspero. Eu gostei. Gostei bastante desse shampoo. Achei ele muito gentil. Pede licença. Né? Desobrigada, por favor. Eu gostei. Gostei bastante. Ele limpou bem, eu sinto o meu couro cabeludo limpo, né? É... E é isso. No Silêncio ele recomenda repetir a operação caso necessário, assim. Tô gostando. Assim, gente, ele não é um shampoo que condiciona, sabe? Mas é um shampoo que limpa sem agredir. Isso me agrada muito, assim. Eu lavo o cabelo três vezes por semana. Então eu usaria duas vezes por semana tranquilamente, sem medo de ressecar. A sensação que me deu, assim... É... Lembrando que é a primeira impressão, tá, gente? Então é isso, ó. Tem até os cachos aqui ainda. Tranquilo. Não virou uma farofa, entendeu? Isso é tudo pra mim. Bora lá aplicar essa máscara. Vamos ver a consistência dela. Eu acho que ela é bem concentrada, ó. Nossa, o cheiro dessa linha. Meu Deus, eu amo. Um dia quando você estiver passando numa perfumaria, você vai lá e cheira pra você ver. Que negócio bom. Olha. Hum, delícia. Vamos aplicar. Gente, separei essa mecha aqui, não tão pequena. É... Vou pegar um tanto aqui. Muito creme, né? Mais assim. Nem precisa, viu, gente? Ó. Olha isso. É uma máscara super emoliente. Daquelas que desmaiam o cabelo mesmo. Que acho que é uma característica marcante das máscaras da... Bio-Extratos. Nossa, eu adoro. Eu trouxe a escova pra ajudar a desembarassar, mas eu acho que nem vai precisar, ó. Gente, ó, terminei aqui a aplicação e eu acabei usando a escova, assim, pra ajudar a espalhar. Mas, olha, eu tô muito empolgada, muito feliz mesmo. Assim, na verdade, eu já esperava aquelas. Eu adoro, né? E, assim, olha... Tô com a máscara aqui ainda, aquelas máscaras rapidinhas, sabe? De três minutos, então já vou enxaguar e aplicar o condicionador. Mas, assim... Tudo pra mim. Eu sinto como se nem precisasse, ó. Como se eu pudesse sair, assim. Gente, ó, então chegamos na hora de aplicar o condicionador, mas... Eu deixaria meu cabelo secar, assim, ó. Tá vendo que tem definição. Eu amei, essa máscara é perfeita. Deixa eu mostrar pra vocês a consistência do condicionador, né? Ó. É isso. Eu gosto muito de comprar condicionadores aleatórios, sabe? Eu tenho o da linha de coco, da Bustratos. Ele me dá um efeito meio de reconstrução. Então, eu só uso quando o cabelo tá mais fragilizado e tal. Mas esse aqui, ó, super emoliente. Amei! É isso, galera. Eu amei a linha toda. Eu não tenho o que dizer. Tchau. Agora eu vou aplicar, enxaguar e a gente vai finalizar com o finalizador da mesma linha, tá bom? Então, agora a gente se encontra lá no quarto. Gente, voltei aqui. Nas minhas resenhas de condicionador, eu sempre falo... Ah, esse condicionador foi... Esse condicionador, tipo assim, fez o que tinha que fazer, e só... Mas esse daqui eu senti muita diferença na aplicação. Achei que ele selou bem assim. E olha como o cabelo tá bonito. Olha isso. Não tá bonito, menina? Parece que eu já passei um creminho aqui pra finalizar e tudo mais. Eu nem passei. E... É, eu sei que tem negócio de PH, é o PH do não sei o que, não sei o que, eu sei disso. Tá bom, gente? É isso aí mesmo. Vocês estão... Vocês têm razão. Aí, agora eu vou usar esse finalizador, que é o finalizador da linha. A tampa dele é verde, tá, gente? Mas a minha quebrou. E aí, eu tive que adaptar. Então, eu vou molhar bem mais o cabelo. Ele vem escrito aqui pra usar no cabelo úmido, né? Mas aqui, acho que ele já tá mais pra quase seco. Então, eu vou molhar bastante. Bastante? Não sei. Vou molhar. E aí, vou fazer fitagem normal. Daquele jeito que todo mundo já conhece. Gente, já passei um tanto aqui no cabelo, ó. Mas vou passar um pouco mais só pra fazer a fitagem mesmo. Se você não me segue lá no Instagram, vai lá me seguir. Porque eu tô tentando gravar um Reels ao mesmo tempo. Ou um IGTV, sei lá. E tá saindo esquisito assim, porque não é a tampa dele, tá, gente? Mas ele é mais fluido, assim. Mais fácil de sair. E se inscreve aqui no canal. Se inscreve. Por favor. Ele é muito emoliente. Eu amo esse creme. E assim, ele nunca erra, sabe? Tem a resenha aí no canal, tá, gente? Se vocês quiserem saber um pouco mais, eu vou deixar aqui no izinho e aqui embaixo, tá? Daí você vai ver a resenha completinha. E ele sempre entra nas minhas listas de favoritos. Porque eu adoro. Gente, ó, terminei aqui a aplicação. Dei aquela chacoalhadinha na cabeça de leve. Que vocês já sabem. Inclusive, se vocês querem que eu faça, sei lá, um vídeo de finalização atualizado, sem edição, sabe? Esses vídeos assim, bem reais. Pra vocês verem como que tá sendo a minha finalização bem certinha. Vocês deixem aqui nos comentários que eu gravo pra vocês, tá bom? Então, agora eu vou esperar um pouco, o cabelo dá uma absorvida. E vou usar o secador, porque esse creme, além de tudo, tem produção térmica. Tudo pra mim, eu já volto. Tchau. 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 Gente, então é isso. Tô aparecendo aqui com o resultado. Meu cabelo está belíssimo. É... Só uma curiosidade sobre o finalizador. Ele dá um pouquinho de transferida de óleo. Ele dá uma transferida do óleo, assim. É... Até alguns minutos atrás eu tava sentindo isso. Agora já não tô sentindo mais, ó. A mão tá sequinha. Mas ele me deu essa impressão, assim, quando o cabelo... Eu já tinha seco. Seco, secado, sei lá. O cabelo... Secado, né? O cabelo ainda tinha um pouquinho de transferência. Mas agora parece que o cabelo já absorveu. O cabelo está muito fofo. É um produto bem nutritivo, o finalizador. Tá bom, gente? A linha toda é muito nutritiva. Mas o finalizador, eu acho que, assim, dependendo da curvatura, é melhor dar uma analisada. Sei lá. Ver se não vai pesar, tá bom? O shampoo é ótimo. Eu amei. A máscara, amei. O condicionador, amei. Assim... Entendeu, gente? Eu gostei de todos. O shampoo, eu achei que limpou. E eu passei duas vezes. E o cabelo não ficou áspero. Não embaraçou o cabelo. A máscara é super emoliente. E o condicionador, que até pra condicionadora fica... Embora eu compre vários, assim, aleatórios, quando eu testo linha, geralmente eles não me impressionam. E o dessa linha eu amei. Então, assim, pode ser que eu compre um grandão pra acompanhar ali a máscara, né? E o finalizador é certo que vai acabar e vai comprar. Porque eu amo, eu amo brilho e eu amo maciez. Eu sempre falo de maciez aqui. E eu gosto dessa coisa mais fofinha, que deixa o cabelo, sabe? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa minha resenha. Achei que ficou bem completa. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Não esquece de lá me seguir no Instagram, por favor, gente. Por favor. E se inscrever aqui no canal, tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau!